Bom trabalho. Ele exige dos melhores. Restam sete minutos. E só quer saber de grandes desafios. Até parece, tipo, olhando o que você vai conseguir. Pra mim, Deus. A Bete causa problemas demais. O mínimo que ele teria que ter naquele momento, respeito por mim. Com a participação especial de Fábio Porchat. Tudo bem, minha gente? Como é que vocês estão? Muito bem. Batalha dos Confeiteiros Brasil.